Não seguir cuidados básicos para escovar os dentes após as refeições é a principal causa de graves problemas diagnosticados nos dentes de pacientes que procuram orientação profissional quando a situação está crítica. Os cuidados básicos com os dentes são Escovar os dentes, pelo menos assim, o mínimo de três vezes ao dia. A escovação noturna é imprescindível. Deve ter escovar e o uso do fio dental no mínimo umas duas vezes ao dia e preferencialmente após a última escovação. Se o paciente observa esses parâmetros, na verdade ele vai ter um sorriso odontológico muito perfeito. Enquanto para muitas pessoas essas informações podem parecer repetitivas, algo que chega a beirar o maçante, para muitas outras, tais informações são novidades. Segundo o doutor Ronaldo dos Anjos, professor do curso de odontologia da Unifenas, a grande maioria dos problemas graves mais comuns na população de baixa renda seriam evitados se os pacientes tivessem seguido os cuidados básicos com os dentes. É uma condição sociocultural, tá certo? Você bem citou a condição do pronto atendimento, que nós chamamos aqui na clínica da odontologia de PA. Na verdade são pacientes que chegam com queixas de dor, fratura, incômodo odontológico. E a gente sempre orienta esses alunos a visar o aspecto preventivo com esses pacientes. Porque na verdade se esses aspectos preventivos estiverem sido considerados, esse índice do pronto atendimento cairia bastante. O curso de odontologia da Unifenas, por meio das suas clínicas de aulas práticas, presta o atendimento a aproximadamente 100 pessoas de baixa renda de alfenas em região todos os dias. E destes pacientes atendidos diariamente, cerca de 15% só procura o tratamento depois que a situação ficou crítica. Por que você procurou a clínica aqui na Unifenas? Por... não tinha condições de pagar o meu tratamento. E o que você estava... você estava com dor quando você chegou a procurar a clínica? Estava. A Lucivane chegou com bastante restauração para ser refeita novamente. Algumas próteses também que ela vai ter que submeter ainda, porque a gente está terminando a parte de dentística. E a gente orientou sobre a higienização, o fio dental, que é muito importante também. E melhorou muito, bastante, desde quando ela chegou. Esses problemas que ela chegou, com que ela chegou, teriam sido evitados se ela tivesse tomado esses cuidados que vocês orientaram antes? Tinha. 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 Tinha sido bem menos problemático, né? As clínicas da Unifenas, além do atendimento emergencial, fazem o acompanhamento de quadros mais simples. E os tratamentos são realizados pelos alunos com o acompanhamento de experientes professores, que fazem orientações e avaliam os universitários. É importante destacar o trabalho de conscientização, que também é realizado junto aos pacientes das clínicas da Unifenas. Essas clínicas são clínicas distribuídas por períodos, né? Nós temos quinto, sexto, sétimo e oitavo período, tá certo? O aluno que estaria basicamente cursando o terceiro e quarto ano, né? Então, o grau de dificuldade desses procedimentos seriam, então, selecionados para as devidas clínicas. Só que nós temos também a odontologia preventiva e, principalmente, a odontopediatria, que já pega esses pacientes mirins, numa idade baixa, de 10, 11, 13 anos, para já ir incutindo neles, em suas famílias, o aspecto importante e atual da nova odontologia, que é a odontologia preventiva.